Chegando aqui no estádio Marrecam, onde o pessoal está plantando a grama, vou mostrar aqui para vocês como é que está o trabalho dessa turma boa Bom dia senhores Vamos ao passo a passo Bom dia Como é que está aí o andamento do serviço? O desempenho está bom, a gente já está aplicando agora o 6 caminhão de grama, já vamos para 3.840 metros já plantado na área E a previsão do término de plantar a grama, quando é mais ou menos? A conclusão da aplicação da grama para a próxima quinta-feira, dia 5, a gente está acompanhando plantio Aí o resto é só aguar? Aí agora é só aguação, com 30 dias é feita a primeira para, a primeira adubação, pode correr bola em cima Com 30 dias Isso, exatamente Isso aí dá lá para o dia 5 ou 10 de novembro Isso, é isso Só que segundo a programação da Secretaria de Esporte e do Prefeito, eles vão fazer a inauguração prevista entre 60 e 90 dias Para não ter risco de danos no campo, no gramado Esse é o paisagista que está fazendo aqui o prantio da grama do estádio Marrecão Como é o nome do senhor? Natanael Natanael Eu vi falar que só tem dois campos que tem esse tipo de aguamento, é aqui em Uruçuí e o outro fica onde? Atualmente a gente só está tendo agora Uruçuí e Campo Maior Campo Maior foi feito recentemente há 45 dias, por determinação da Secretaria de Esporte Estadual Como é o nome desse aguamento aí, desse sistema? É o sistema de irrigação por aspessoa restrátil Modelo de aspessoa PGP Pois o jornal Cobra Choca agradece seus esclarecimentos e eu vou encerrar essa matéria por aqui Tenham todos um bom dia